A FALSA DOUTRINA DA TRINDADE Que essa doutrina da trindade foi uma doutrina criada pelos pais das igrejas, ou seja, são doutrinas de homens, não é o que a Bíblia nos ensina, ok? Então nós vamos decorrer aí as escrituras e vamos trazer pontos aqui que desbanca essa falsa doutrina da trindade. Então, meus amados, ao longo dos tempos criou-se no mundo chamado cristão, o mundo góspel, um dos dogmas mais absurdos que já se viu em toda a história do cristianismo, que é a falsa doutrina da trindade. Qual é o objetivo desse vídeo? O objetivo desse vídeo é desmascarar este embuste criado pela Igreja de Roma. Então, meus queridos, nós vamos trazer aqui relatos bíblicos que provaremos com evidências, é claro. A Bíblia, por ela mesma, responde. Em nenhum dos 66 livros que compõem a Bíblia, encontraremos esta expressão trindade. Não há uma prova sequer que possa sustentar essa teoria Pai, Filho e Espírito Santo. Não, não tem. Deus, meu querido, Ele é único. Já lá no Pentateuco, lá nos primeiros livros da Bíblia, Moisés, lá no livro Deuteronômio, assim está escrito. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Foi de Roma, meus amados, foi lá dos papados, dos bispos, que sai esse politeísmo, partindo Deus em três. Dividiu Deus em três, né? O que ocorre é que, no decorrer dos anos, Deus, Ele se mostrou, ou seja, Ele se manifestou de várias maneiras a seu povo. E isso confundiu as muitas mentes. E aqui nós vamos mostrar uma de suas manifestações. Jesus de Nazaré. É sobre este véu de Deus que se sustenta essa falsa doutrina. Então, meu querido, vamos desbancar essa falsa doutrina que foi criada pela religião, trazendo a luz do Evangelho. E que, ali, estava o próprio Deus. E não o seu filho, como muitos pensam até o dia de hoje. Existem vários debates que dizem, ah, mas lá falou assim, falou assado. Não. Então, nós vamos falar, aqui, no decorrer desse vídeo, vamos falar sobre a Deidade de Cristo nas Escrituras. O profeta Isaías, em uma de suas profecias, anuncia a vinda do próprio Deus sobre esta terra. Então, Ele, Deus, vê a necessidade de dar um giro na história da humanidade. E tem, então, planos para tomar forma humana e cumprir seus propósitos. Vamos a esta importantíssima evidência, onde veremos que, de que forma Ele faria isto. Olha só o que está escrito lá em Isaías. Isaías 9,6. O que ocorre é que este menino seria um filho, porém, este menino seria Deus, mas este menino também seria o Pai Eterno. O que turvou a humanidade e obscureceu a muitos, é que este menino se chamou Jesus. Em outra tradução, como os irmãos chamam aí, Iáuxua, ou Messias, ou Cristo. O menino nasceu de uma mulher chamada Maria, e ela lhe dá o nome de Jesus. Esse é o nome portuguesado, né? Daí sai a doutrina que muitos dizem ser Maria, a Mãe de Deus. Na verdade, eles estão certos, porém, não tem revelação. E aqui nós vamos dar um exemplo. Diga a eles que o menino que Maria estava gerando é o Pai e Criador dela. A confusão está formada, eles jamais aceitarão isto. Eles não vão aceitar, porque isso quebra, né? Quebra o ensino deles. Mas as evidências bíblicas comprovam que o Espírito com E maiúsculo, o Espírito de Deus, foi quem engravidou essa mulher. José, seu esposo, não teve participação alguma neste ato. Ou seja, Deus se encarnou. Ele tomou forma humana. E o profeta anunciou. Ele será Deus e Pai eterno. Podem alguns dizerem, mas muitas vezes Jesus falou, meu Pai foi quem me enviou. O detalhe aqui, meus queridos, é que ele tinha que dizer assim para confundi-los e, desta forma, realizar os seus propósitos. Se ele se revelasse quem estava ali, alguém teria coragem de crucificá-lo? Alguém teria coragem de açoitá-lo? De cuspir na sua face? Quem colocaria as mãos em Deus? Paulo, escrevendo aos irmãos de Corintos, confirma o que estamos falando. A qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu. Porque, se o conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. 1 Coríntios 2, verso 8. Ele teve que se ocultar e jamais revelou a sua identidade. O anjo que anunciou esta vinda disse, Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus, capítulo 1, verso 23. Aqui está dizendo o filho conosco? Não. Esta manifestação, quando em nosso meio, seria Deus mesmo e forma humana. Se você não crê que Jesus era o próprio Deus, você não conhece a Deus. Esqueça esse quadro que te pintaram, onde apresentam Deus, um velho barbudo e ranzinza, tendo a seu lado um jovem bonito e uma pombinha sobrevoando a ambos. Deus é o único. Ele não se subdivide jamais. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo. Eis-me aqui. Isaías, capítulo 52, verso 6. A pergunta que segue é pertinente a esta afirmação. Porventura, lá no Velho Pacto, o povo de Israel não sabia o nome de Deus? Ele já havia se manifestado em diversas formas. Jeová, Elohim. Jeová, Rafá. Jeová, Nisi. Jeová, Jireh. Jeová, Shamá. Eu, Shaddai. Mas aqui o profeta está apontando para um futuro. E dizendo, olha, haverá um dia em que mudarei o meu nome. Eu me chamarei Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus sobre todas as coisas. Nos céus só existe um trono. Não é um trono para o Pai, não é um trono para o Espírito, não é um trono para Deus. São apenas um trono. E nele está sentado Cristo. Ele é o próprio Deus, que está em um corpo de glória. Nem mesmo seus discípulos o reconheceram. Deus, ele é Espírito. Porém, ele se manifestou em um corpo. E hoje está em luz inacessível. Vamos a mais uma evidência das escrituras mostrando algo maravilhoso acerca deste nome. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Zacarias, capítulo 14, verso 9. O profeta, ele declarou, um será o seu nome. Por isso, Paulo um dia disse, Cristo Jesus é o nome que está sobre todo o nome. Esqueça isso de Jeová. Paulo jamais citou em suas cartas esta palavra. Em suas cartas, ele sempre escrevia, Deus se manifestou em carne. Ezequiel traz a seguinte mensagem ao povo. Porque assim diz o Senhor Jeová. Eis que eu, eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Ezequiel, capítulo 34, verso 11. O anunciado aqui é claro. Assim diz o Senhor Jeová. Notem esta expressão. Uma manifestação de Deus no velho pacto. Um dia eu irei buscar as minhas ovelhas. E quem tomou forma para fazer isso? Em determinado dia, Jesus, estando com alguns, diz a seguinte frase. Eu sou o bom pastor. Que dá a vida por suas ovelhas. E aqui também segue, meus queridos, a deidade e a história. O que acabamos de relatar acima, são palavras de Jesus, do próprio Cristo. Ou seja, ele está presente e João a transcreve. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João, capítulo 10, verso 11. Aqui se confirma a profecia de Ezequiel. Adão, com o ato de pecado, nos separou de Deus. Ele, Deus, por meio de Cristo, nos reconciliou. Davi, escrevendo o Salmo de número 23, se expressa da seguinte forma. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Quem era o Senhor no velho pacto? Jeová. E Al. Mas aqui, entrando no novo pacto, teremos Cristo declarando, eu sou o bom pastor. Ué, há dois pastores? Há dois senhores? Claro que não. Só manifestações. Sigamos na história, e vamos ver uma narrativa fantástica, onde Jesus, o Messias, esclarece a um de seus discípulos sua divindade. Disse-lhe Jesus, eu sou, essa expressão eu sou foi usada lá no Antigo Testamento também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é vai ao Pai, é vem ao Pai, se não por mim. Se vós me conhecesses, a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tem desconhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crees tu que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. João capítulo 14, do versículo 6 até o versículo 10. Então, meus queridos, ponha muita atenção a esses versos. No versículo 6, Jesus diz, ninguém pode vir ao Pai. Não é ir, mas vir. ninguém vem ao Pai senão por mim. O Pai estava nele. Ele é o próprio Deus. Já no verso 7, sua declaração é mais contundente ainda. Se vocês prestarem atenção, entenderão que estão diante do Pai. Vocês estão vendo a Deus em uma forma humana. O que dizia a profecia? O menino se chamará Pai Eterno. A conclusão é bem simples. Felipe, quem vê a mim está vendo o Pai. E aqui nós vamos ver uma outra revelação espetacular. Está contida no verso de número 10. As obras que Jesus fazia não era ele, mas sim o próprio Deus que habitava naquele corpo ou naquele véu. Mateus, outro de seus discípulos, também registrou na história uma fala de Jesus a qual nenhum teólogo deste mundo pode trazer luz, mostrando-nos o verdadeiro sentido desta passagem. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas e tu não quisestes. Mateus, capítulo 23, verso 37. No tempo de Jesus não se matava os profetas. Ele está se referindo a cerca de 500 anos atrás, onde mataram as Jeremias, mataram as Isaías. Notem o que ele fala. Jerusalém e Jerusalém. Eu quis ajuntar os teus filhos na boca de seus profetas estava o Espírito de Deus. Ele está dizendo eu que agora estou aqui também estava lá. Deus atravessa anos, meses, séculos. Ele é desde antes. Não teve princípios de dias. Ele é eternamente. É por isso que uma mente carnal diz que Maria é mãe de Deus. Como ela é mãe de Deus se Deus é eterno? Se Maria ela vem depois de muitos judeus nascidos. É claro que se refere ao menino Jesus. Então, meus queridos, mais uma vez João expõe a deidade de Cristo em seu livro histórico, mostrando a todos que ali naquele corpo estava o próprio Deus. No princípio era o verbo. Vocês lembram? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai cheio de graça e de verdade. João capítulo 1 verso 1 até o 14. abençoados a interpretação é muito simples o verso é bem claro como a água antes de existir mundo antes de tudo existir era o verbo sua boca é que ordenava a formação de todas as coisas era Deus falando essa voz tomou forma se fez menino depois tornou-se um homem e esteve entre nós Jesus era a manifestação visível de Deus por isso quem o via estava vendo o próprio Pai agora veremos meus queridos a deidade de Jesus no evangelho olha só nenhum de seus apóstolos pôde entender quem foi Jesus de Nazaré o único que teve discernimento desta manifestação divina foi o apóstolo Paulo escrevendo a seu filho na fé Timóteo o apóstolo apresenta o Senhor da glória de uma forma magistral e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito visto dos anjos pregado aos gentios crido no mundo e recebido acima da glória primeira de Timóteo capítulo 3 e o verso número 16 aquele quem é aquele era Deus era Deus mesmo fique muito atento meus queridos ao que vamos trazer aqui antes que Deus tomasse forma em Jesus ninguém no universo havia lhe visto nem mesmo os anjos teve este privilégio Deus tomou corpo tomou forma humana para que pudessem vê-lo na carta direcionada a Roma Paulo revela a igreja outro mistério sobre a deidade de Cristo dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne o qual é sobre todos Deus bendito eternamente amém Romanos capítulo 9 e o verso de número 6 aqui o que acabamos de ler não deixa a mínima dúvida Cristo em carne era Deus sobre todos por quanto tempo eternamente Deus é pelos séculos dos séculos agora no verso a seguir iremos apresentar ao leitor o versículo chave deste estudo Paulo escrevendo aos colossenses fecha este assunto não deixando margem alguma para que duvidasse que Deus estava em Cristo Jesus porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade colossenses capítulo 2 e o verso de número 9 vamos entender o que vem a ser plenitude estado do que é inteiro completo totalidade integridade Deus estava enraizado da cabeça aos pés no corpo de Cristo tudo o que se viu tudo o que se fez ou o que se ouviu acerca de Jesus entenda-se como Deus manifestado no assunto um outro um outro ponto interessante aqui outro detalhe importantíssimo após Paulo dizer que Deus estava em Cristo ele cita no verso 10 que dele ou seja em Deus estamos completos outras versões dizem que estamos perfeitos nós os seus filhos estamos na plenitude de Deus olha só o que tendes a vossa plenitude nele que é a cabeça de todo principado e potestade colossenses capítulo 2 verso 10 meu querido se você não reconhece que Deus habitou naquele vaso naquele invólucro nunca poderá compreender que já estás completo e perfeito para sempre o apóstolo ele é categórico naquele corpo estava toda deidade de Deus finalizando estas evidências onde claramente apresentamos aos irmãos que Deus habitou dentre nós ou entre nós o qual é a imagem do Deus invisível primogênito de toda a criação colossenses capítulo 1 verso 15 Deus é espírito e logo um espírito não se pode ver Cristo é aquilo que se pode ver de Deus por isso Paulo cita aquele que não amar a Jesus Cristo seja anátema 1 Coríntios capítulo 16 verso 22 então meus queridos nós concluímos com isso que antes da fundação do mundo Deus já existia ele não teve princípios de dias e nem terá fim na pessoa de Jesus de Nazaré citou a seguinte frase Abraão o vosso pai exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se disseram-lhe pois os judeus ainda não tens cinquenta anos e viste Abraão disse-lhe Jesus em verdade em verdade vos digo que antes que Abraão existisse eu sou João capítulo 8 verso 56 ao 58 então meus queridos a trindade é o mito criado pela religião e por homens de mentes corrompidas mentes corrompidas a Bíblia jamais relatou isso já a deidade está descrita desde as escrituras até o evangelho muitas são as evidências dando conta que Deus habitou no corpo de Cristo ele manteve sua identidade oculta com o objetivo de pagar todo o preço de uma lei que foi dada por ele mesmo com a sua morte destruiu o diabo tirou o pecado do meio de nós e nos deu liberdade e o mais lindo meu querido de tudo isso é que está escrito um dia teremos nossos corpos semelhantes ao de sua glória mas a nossa cidade está nos céus donde também esperamos o salvador o senhor Jesus Cristo que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo corpo glorioso segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas Filipenses capítulo 3 do verso 20 ao 21 Paulo ele foi ao paraíso eu vi este corpo glorificado Deus está nele e nós os seus filhos estamos no Pai há uma passagem que fala em Eclesiastes se não me engano que diz assim que o pó volta para a terra e o espírito volta para Deus então meus queridos nós estamos de passagem neste mundo assim como está escrito lá em Hebreus 2.14 diz assim assim como os filhos são participantes de carne e sangue ele também ou seja o próprio Deus participou de carne e sangue para que por sua morte pudesse aniquilar aquele que tem o poder da morte a saber o diabo graças e paz a todos forte abraço do seu irmão Cristo Orlando e mais uma vez quero agradecer a todos os novos inscritos obrigado aí os irmãos que fazem parte dessa família abençoada amém graças e paz a todos amém